Música Esta semana trago-vos o Kadjar, que é fruto da aliança Nissan-Renault e que basicamente conseguiu trazer aqui um Cascai com cara de Renault. A nível estético, eu diria que é um Captur com espaço de Scenic. Resultou aqui isto. Tem estes bonitos LEDs que complementam aqui esta grelha sorridente do Kadjar. Porquê é que só chega agora? Este carro em Portugal seria sempre um classe 2. E portanto, passado dois anos quase do lançamento do Kadjar na Europa, eles conseguiram arranjar aqui um esquema de suspensão em que não penaliza tanto este Kadjar e finalmente é classe 1. Aqui atrás é um bocadinho mais longo que o Cascai e portanto temos um bocadinho mais de bagageira. Temos estes LEDs aqui com este espaço aqui no meio, que também fica muito giro. A bagageira, maior que a do Cascai, é generosa, com 472 litros mais ou menos. Aqui o fundo da bagageira é absolutamente nivelado com acesso, que é ótimo para cargas e descargas. Mas como tem aqui uns fundos falsos, dá para arrumar a tralha, ainda temos mais de 50 litros adicionais aqui por baixo. Os bancos estes podem ser rebatidos até cá de trás e tudo. Só puxar aqui esta alavanca e aí vai o banquinho. Pronto, portanto, vamos lá vermos é conhecê-lo lá dentro, que é que está o real interesse do Kadjar. O interior é típico Renault, portanto, não é nada Cascai nesse aspecto. Continua a insistir aqui com os botões do Cruze Control e do limitador de velocidade aqui em baixo, ao pé do parque elétrico. Portanto, já percebi que é uma imbirrância aqui da Renault, não vale a pena estar a discutir isso. Os bancos têm esta mistura de pele com tecido, que tem um caminhamento de giro, são todos dinâmicos, cheios de ombros e de apoios aqui lá atrás. Eu sou um bocadinho magro, confesso, para estes bancos. Ando aqui um bocadinho. Mas, de resto, uma pessoa com mais 10, 15 kg que eu, precisa ficar muito bem. Depois, posição de condução. Típica de um SUV, também com boca a Sky, assim, altinha. O volante podia vir um bocadinho mais para mim, não tem tanta regulação como eu desejava. Aqui o painel tem fácil leitura, a velocidade e o quanto a rotações muito presente. Aqui no centro temos o infotainment, que é o típico da Renault, com o R-Link. Portanto, já estamos habituadíssimos e, portanto, cumpre excelentemente. Depois, o que é que eu reparo? Aqui em cima tem este material aborrachado, que tem um bom toque, eu acho. E aqui em cima ainda tem pele e tudo. Vai-lhe sempre um ar um bocadinho mais sóbrio. Depois, espaços de arrumação. Espaços de arrumação. Tem aqui dois parcos, suporta-copos pequeninos. Temos aqui embaixo uma zona central com arrumação. E aqui por baixo também da climatização, aqui uma zona de boteal móvel, carteira, e com dois carregadores USB. Cá atrás, também muito espaço, tanto para os joelhos como para os pés, consigo metê-los por baixo dos bancos. Em altura, tem também 1,80m, e tenho aqui um bocadinho de espaço, portanto, super bem. Os bancos são confortáveis, tem o mesmo acabamento que os da frente. Tenho este encosto aqui central de braços, com dois porta-copos, que sempre dá para pôr as nossas bovidasitas. Os vidros são amplos, e temos aqui muita luz, portanto, tem um carro que não é claustrofóbico para viajar cá atrás. O motor é o único em Portugal para já, é o diesel de 110 cavalos, é 1.504 cilindros, que tem os tais 110 cavalos disponíveis às 4.000 rotações por minuto, e tem também 260 Nm de binário, que são disponíveis a partir das 1.750. À partir das 1.750, eu só podia achar que o motor tinha pouca força em baixo, mas realmente não noto que haja assim nenhum atraso, nenhuma molenguiça, basta as 1.750. Portanto, o motor, ali logo a partir das 1.200 ou não sei o quê, nota-se que há ali alguma genica, e portanto não ficamos pendurados assim em cruzamentos, ou em arrancos um bocadinho mais lentos. Este Kajar tem uma velocidade máxima de 185 km por hora, que não é especialmente rápido, mas também não é o intuito deste carro, e despacha aos 0 ou 100 em praticamente 12 segundos. A nível dinâmico, aqui o Kajar, é aquilo que se podia esperar assim de um crossover altinho, cumpre. A única coisa que me tem irritado aqui um bocadinho é o wheel climb assist, portanto a assistência a fazer pontos de embreagem subir, porque é tão interventivo que depois de a gente já ter o ponto de embreagem feito e queremos arrancar, ele continua ali a segurar, a segurar o carro e não deixa andar nem por nada. E já deixei o carro ir abaixo uma ou duas vezes por causa disso. Pode ser um bocadinho irritante, confesso. Pronto, mas tirando isso, direção, bom feeling, é um SUV, portanto não esperem o carro mais danito do mundo, que não o é, mas também não é nada aborrecido conduzir. Os 110 cavalos, que é a única motorização disponível aqui para o Kajar, chega e sobra para os quase 1500 kg que ele tem. Portanto, não se nota nem que falte motor, nem que seja motor a mais para este carro. Eu acho que está aqui, que é B. E este motor, já é aquele motor que toda a gente conhece da gama da Renault, que realmente já deu provas de que é um motor competente, tanto é que se vê nos consumos. A Renault anuncia consumos a rondar os 3.9 litros ou 100 e, honestamente, eu acredito que os faça, porque eu tenho andado sem cuidado nenhum, repito, sem cuidado nenhum, a roçar já o Vandal, e ele é lá com médias de 6, 6, 6.1. E assim que ele me destrói um bocadinho e comece a fazer a autostrada em 6ª velocidade, calmamente, ele começa logo a deixar ir para 5, 5,5. Portanto, com cuidado, ele fará seguramente os 4 litros que a Renault anuncia. O preço aqui do Kajar começa nos 31.700 euros nesta versão exclusiva. Depois, uma coisa que eu não consigo perceber é que o X-Mod, que é a versão que tem ali um autoblocante eletrónico nas rodas dianteiras e uns pneus mistos para ajudar nas excursões fora de estrada, custa praticamente menos de 2.000 euros do que esta versão. Eu não percebo porque é que tem mais coisas e é mais barato. Se alguém me souber explicar, escreve aí nos comentários o que eu queria realmente perceber. O que é que conseguimos ter aqui no Kajar nesta versão exclusiva? Estes banquinhos em pele, temos depois também aqui sistemas de segurança como os sensores aqui a toda à volta, câmara traseira para estacionamento. Temos estacionamento automático que eu também vou experimentar a ver se funciona bem ou não. Portanto, será que chega este Kajar um bocadinho tarde a Portugal? vamos ver. As vendas o dirão. Dois anos de atraso a um líder de segmento como o Kajar é um ponto importante, é um facto. Pontos positivos que este tem, eu acho, a mais que o Kajar. Tem uma bagageira maior, tem estes bancos que eu acho que são mais confortáveis e tem também um design interior e exterior que todo ele é Renault. Não dá como enganar. Não é como aquela parceria que fizeram da Mazda com a Fiat em que tem o MX-5 escarrapechado no interior do 124 e uma pessoa senta-se lá dentro e percebe claramente que está dentro do MX-5. Aqui, muitas das pessoas se não dissermos que é um Kajar aqui por baixo nunca ninguém vai saber. Portanto, nesse capítulo esta parceria eu acho que é mais gira do que a outra. A nível de preço para o Kajar, por exemplo, o Kajar Tecna Premium começa a partir de 28 mil euros que ainda assim é um valor bastante inferior aos quase 32 mil deste Kajar exclusivo. Portanto, digam o que é que vocês acham desta diferença de preços e agora despeço-me com uma segunda aqui do Kajar. Está bom? Esse Kajar vê-nos para a semana. Está bem? Então vá! Tchau! Tchau!